Rei das Cozinhas, essa é uma indicação de primeira. Gente, eles trabalham muito bem. Já estão há oito anos no mercado, não tem uma reclamação no Procon. Muito pelo contrário, o cliente fica satisfeito porque eles são criteriosos e tem um pós-venda forte. Exatamente. Fazemos o possível e o impossível para que você se sinta satisfeito, tá? Se você tem as medidas, você vai trazer na loja, vai fazer o projeto, o orçamento, na hora, sem compromisso nenhum. Se você não tiver uma treina em casa, não tiver como medir, ou não tiver a plantinha do seu apartamento ou sua casa, telefona, nós vamos mandar um orçamentista na sua residência sem compromisso nenhum. É, perfeito. Pode ter certeza que você vai gostar e vai pagar barato porque eles estão caprichando para vender muito nesse shop tour. Essa cozinha está linda, é o modelo pérola branca, é uma cozinha completa, olha, ela tem uma bancadinha aqui super interessante para pequena refeição, para você apoiar algum prato, tem lugar para guardar aqui os paninhos, não é isso? Exatamente. Ela completa como a gente está vendo, só não o granito, mas ele tem o granito para vender. Só não acompanha o granito também nós trabalhamos, trabalhamos com toda a linha de embutidos bosta também, trabalhamos com dormitório, tá? Oito parcelinhas de R$199 sem o granito, tá? Oito de R$199. Agora aqui a gente tem um outro modelo toda skinny, que é o Latina. Essa cozinha já com a bancadinha, você pode compor com outras cores, está saindo quanto? Oito parcelinhas de R$149. Oito de R$149. Ele falou de eletrodoméstico, agora ele tem presente, viu? Comprou aqui, acima de R$4.000, de repente você compra uma super cozinha, né? Um dormitório, você ganha de presente esse fogão Bosch Quatro Bocas. Acima de R$4.000, esse é o brinde do Rei das Cozinhas, tá? Então nós tentamos fazer o quê? Que você se sinta tranquilo aqui. Trabalhamos com depuradores de embutir, quer dizer, para que sua cozinha é cada vez mais bonita, né? E tem dormitórios também. Vai lá, Aguinaldo, enquanto dois endereços. Avenida Ibirapuera? É, 2490, telefone 5420332. Avenida Tucuruvi, número 591, em Tucuruvi, 69528273. E Avenida Paulo Facine, 1063, em Guarulhos, 209-1669. Todas abrem todos os domingos, menos é de Guarulhos e em breve duas lojas novas. Sucesso de quem trabalha bem, Rei das Cozinhas. Vem pra cá. Vem pra cá.